Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva mais uma vez com vocês, ó, passando aqui pra falar algo muito importante. Hoje no noticiário dessa quarta-feira, nós teremos muitas coisas legais, gente. Inclusive hoje é o meu aniversário, então vai ter uma matéria especial sobre o meu aniversário também. E outro detalhe, gente, hoje tem aquela matéria que eu anunciei aí no final de semana, que é a matéria que nós fizemos lá na Associação dos Apicultores aqui do nosso querido Espantagado. Foi muito legal, uma matéria bem interessante e eu quero que todos vocês estejam no nosso canal às 19h50. Não perca, viu, gente? Não perca por nada aí. Já agenda o horário aí pra você assistir tudo que vai acontecer no canal. Tem várias matérias legais, coisas interessantes pra gente abordar hoje no canal, tá bom, gente? Como eu falei, hoje é meu aniversário e a gente vai ter um noticiário especial, tá bom, gente? Então eu quero que você esteja lá às 19h50, viu? Tá bom? Bom, ó, se você ainda não é inscrito, eu peço que você confira a sua inscrição aí, jeito do canal. Porque nas estatísticas do YouTube, 33% das pessoas ainda não estão inscritos. Por que que você ainda não está inscrito no canal? Se você não está sabendo se inscrever, pede ajuda de um familiar, de um amigo, mas ajuda o canal, ajuda a gente, tá bom, gente? Porque eu preciso do apoio de vocês para que o canal venha a crescer, para que a gente possa melhorar e levar sempre mais informação e entretenimento até você do outro lado, tá bom, gente? Então é isso, ó. Nós temos um encontro marcado hoje às 19h50 aqui no canal, tá bom, gente? E eu te espero lá.